Música Voltando para o pódio Tá aí, Cláudio dos Santos Fagundes Também garantindo a vaga Com trote largo do Recanto Crioulo Cavalo mais ranqueado morfologicamente Nessa disputa, né? A Romeu com 7,833 de média morfológica E chegou aí na quarta colocação Perfeito, Estela E vem toda a turma de novo Cavalo já com campanha morfológica E agora também garantindo sua vaga no Freio de Ouro Música Mesma turma da sonhadora do Recanto Crioulo Agora vem comemorar também a vaga Porceria com a Estância Serrana Estância Três Cochilhas e Estância Serrana Música 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 Formação do pódio Dos quatro melhores Música 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 Box 37 Trote Largo do Recanto Crioulo Gateado nascido em 5 de novembro de 2016 Criado por Adelmo Rez Exposto aí pela Estância Três Cochilhas Em parceria com a Estância Serrana Barra Velha Santa Catarina Antonieto Rosa O foi o domador E o Cláudio Fagundes então é o ginete do Trote Largo O Trote Largo do Recanto Crioulo Que é filho do manhaneiro maniceiro Cavalo que fez história na cabanha Três Cochilhas Numa mãe Tordilho do Junco Flor de Lis do Recanto Crioulo Pai do Maniceirinho Perfeito E de diversos outros E diversos outros Com certeza Bom, o Trote Largo do Recanto Crioulo Que também já foi finalista da morfologia da Expo Inter No ano de 2020 Participou de paleteada Inclusive foi selo de raça Numa paleteada nesse ano aqui em Ponta Grossa Estava treinando Pro freio de ouro com certeza E olha a média que ele fez na credenciadora em Pato Branco 20,011 Foi a média das maiores médias que a gente tem aí Dos cavalos que participam nessa disputa Vamos ver onde ele se coloca aí, Romeu Coch Ele tá caminhando pra frente Ele vai com certeza ficar aí entre os primeiros Vai assumindo a liderança É, como imaginado Trote Largo do Recanto Crioulo Assume a liderança nesse momento Na categoria machos Representando aí a estância Três Cochilhas E também a estância Serrana Agora o mais pontuado, hein? Agora vamos ao Trote Largo do Recanto Crioulo Que simplesmente largou com 7,833 Tranqueou com muita franqueza Encarou a pista mesmo De morfologia E ele sai com 9,99 de tranco É, muita amplitude no movimento Muita cadência Uma boa transição pro trote também Um trote muito rendedor Com uma excelente comodidade Olha aí Olha aí 10, 10 e 10 no trote No trote Que tem peso maior Então atentem aí Muito, muito suave as transições, né? De uma andadura pra outra Excelentes andares aí É, Cláudio Fagundes Representando a estância Três Cochilhas Estância Serrana Essa parceria Que sempre tem bons resultados em pista Domado pelo Antonieto Rosa Também Freio de Ouro E eu acho que sai placa preta também Aí do Não resta dúvida Do galope, né? Aí 9,9,5 e 9 Excelentes andaduras Acho que é a melhor andadura Tem um momento na prova As melhores andaduras Com certeza De todos os concorrentes Entre fêmeas e machos Exatamente Vamos só ver a média aí Porque Prestem atenção Ele tem 7,833 de média morfológica Largou na primeira colocação Iniciando muito bem Com as melhores andaduras Vamos ver Olha aí Em 14,217 Dos 15 que ele poderia tirar Vamos ver como ele se sai Inicia muito bem Na prova de figura Qual é o papel dele? O Trote Largo Do Recanto Crioulo Ele que é filho do Manhaneiro Maniceiro Que por sua vez Manhaneiro Abanico Na Manhaneira Margarita E a sua mãe Flor Delis Do Recanto Crioulo Que é ator de Ilho do Junco Na Delicada da Fascinação Ele também que é o cavalo Premiado nas pistas morfológicas Assim como seus irmãos Manhaneiro Maniceiro Irmão dele é Maniceiro Do Recanto Crioulo O pai é Manhaneiro Maniceiro Querendon do Recanto Crioulo Querendon do Recanto Crioulo Exato Ele que já foi Finalista da Morfologia Da Expo Inter No ano de 2020 O próprio Trote Largo Do Recanto Crioulo Está fazendo a prova correta Bom, a média dele Na credenciadora Já anuncia aí Que realmente Ele deve ter Um bom desempenho Se repetir O que fez Na credenciadora Olha Se preparem Porque ele fez 20-0-11 Na credenciadora Ele reduz com muita facilidade Para poder entrar Correto nos fardos Correu a credenciadora Em Pato Branco O Trote Largo Do Recanto Crioulo Estou perdendo a andadura Eu acho Ah Se desequilibrou ali também Vamos ver Como é que os jurados Ponderam Esses pequenos deslizes Aí, né Mas é inquestionável O potencial do animal Isso, a gente Aí, ó 6,5 7,25 E 7 Vinha uma prova Boa Uma prova limpa Um movimento Correto Acabou sendo Penalizado Em função Desses Deslizes Trote Largo Do Recanto Crioulo Com Cláudio Dos Santos Fagões É um giro É um giro, hein O Cláudio Sempre muito técnico Também O Cláudio É um ser diferenciado 8,5 8,75 8,75 É um homem De uma frieza Na hora Da prova Que é invejável Ele é De uma equitação Ímpar Eu particularmente Sou fã do trabalho Todos somos Correu Pediu pra parar E parou Tá aí 8,8 e 8 8 e 8 E ele vem Vem se afirmando Vem se afirmando Largou na frente Como favorito Um dos favoritos Com certeza A gente nota Nas suas andaduras Conseguiu manter Na figura E agora Vem pra plaga preta Aí também Olha aí As barradas Aí Foi ainda melhor Do que a primeira 8,25 8,5 E 8,5 E meio Muito manso o cavalo Muito concentrado Também Muito E bem valorizado Aí pelos jurados Fez dever de casa Segue o líder Romeu Kock Trote largo Do recanto crioulo Nesse momento Em pista É o primeiro colocado Com 7,833 De média morfológica Ele que já largou Na frente E não quis saber De deixar a ponta Aí Ele tem 20,144 De média Já autorizado Já inicia Sua parte Acabou pegando Novilho parado Mas demonstrou Toda a habilidade Do cavalo Nos seus movimentos Novilho Não impôs dificuldade Mas o cavalo Conseguiu mostrar Os movimentos Acabou perdendo Na dura Em algum momento Aí Por isso A penalização Dos jurados Tá aí Trote largo Do recanto Crioulo Fica com 4,5 Ele acabou Não mantendo A andadura Esse gateado Nascido em 5 de novembro De 2016 Ele que representa A estância Três Cochilhas A estância Serrana É Barra Velha Santa Catarina Cláudio dos Santos Fagundes É o piloto Antonieto Rosa Foi o damador Antonieto Genete Freio de Ouro Crack também Bom Vamos acompanhando Primeira das Peixadas Primeira das Peixadas Uma pena Porque um cavalo Com bons movimentos Acabou comprometendo Ali pela falta Pela perda De andadura O seu a parte Credenciado Em Pato Branco A média dele Da credenciadora Também altíssima Com 20,0,11 Vai tendo dificuldade Aí pra Peixada Romeu Vamos lá Vai buscando Achar o posicionamento Correto E o tempo É cruel O relógio é cruel Não adianta O relógio É Dois Um e meio E dois Mas vamos combinar Vamos combinar que ele tem Uns graminhas Ele vem bem posicionado Na frente Uma gordurinha Pra gastar Acabou 4,3,5,4 Chegamos a primeira dupla Estela Primeira Última dupla Mas que vem na frente Que vem na frente Hilário Dupla Dupla Que vem na liderança Primeira e segunda Colocação Dessa classificatória Trote largo Do recanto crioulo Que vem primeiríssimo Vamos às notas Aí 7,7,7 Ele que vem é com parcial De 18,587 Vamos lá Pra segunda corrida Da dupla Primeiro e segundo Colocados até o momento E já saíram E capturaram Na saída do tubo Boa corrida Dos dois cavalos também Agora saiu Acabou dando Um pequeno deslize O trote largo Do recanto crioulo Chegando juntos Os dois Na recondução Notas do box 37 Está aí 7,5 7,5 7,5 10,875 10,875 A média Trote largo Do recanto crioulo Segundo colocado Nesse momento Vem aí Também representando A instância Três coxilhas Em parceria Com a instância Serrana Município de Barra Velha Santa Catarina Esse gatiado Nascido em 5 de novembro De 2016 Que vem Nesse momento Com uma parcial De 18,611 Ele tem 7,833 De média morfológica O melhor Animal Na etapa morfológica Perfeito Estela Já iniciamos A parte Tendo um pouco De dificuldade De manter o domínio Sobre o novilho Aí 3,5 4 E 3,5 O trote largo Do recanto crioulo Ele que é filho De manhaneiro Maniceiro Na manhaneira Banico Na manhaneira Margarita E a sua mãe Flor Delis Do recanto crioulo Por tordilho Do junco Na delicada Da vacinação Tá aí Esse é Cláudio Fagundes O trote largo Do recanto crioulo Bateu Um pouco atrasado No novilho E aí recebe nota 2,3 e 1,5 Pelo movimento Essa mesma parceria Estância Três Cochilhas Estância Serrana Com também o mesmo ginete Que tem Sonhadora do recanto crioulo Na disputa Aí Consegue efetuar A segunda peixada 6,5 5,5 5,5 Agora vamos A um cavalo Que caiu Algumas posições Após a prova De mangueira É o trote largo Do recanto crioulo Com Cláudio Do Santos Fagundes Essa prova É uma prova Que Cláudio Domina muito bem Com certeza Vem fazendo Uma boa prova Com bons giros Iniciou com um bom esbarro Trote largo Do recanto crioulo Que era o segundo colocado Nesse momento É o quinto Caiu três posições Exato Tem a maior média morfológica De todos os cavalos 7,833 De média morfológica Para longe Sustenta posterior Agora trancou um pouco No segundo giro Perdeu um pouco Da fluidez Aí Concluindo sua prova O trote largo Do recanto crioulo Ele que é filho Ele que é filho de maniceiro Manianeiro maniceiro Por manianeiro abanico Na manianeiro margarita E a sua mãe Flor de lis do recanto crioulo Por tordilho do junco Na delicada da fascinação Flor de lis Que também foi finalista Também foi finalista Estância Os pontos perdidos Trote largo do recanto criouro Trote largo do recanto crioulo Com Cláudio Fagundes A direita do vídeo Gateado Quarto colocado JC Encantador Colorado A esquerda do vídeo Com Tomás Gonçalves É o terceiro colocado Vem paleteando a dupla Com muita rapidez Velocidade Pegaram um pouco de corredor Conseguiram retomar Chegam juntos os dois cavalos Agora na recondução Parcial vai fazer um dever de casa também Agora trote largo do recanto crioulo 7,75 8 e 7,75 Ele que vinha com 19,11 de média parcial Perfeito Saludos desde Cerro Largo, Uruguai Ferreira Oliveira Muito obrigada Lucimara Echegaray também Parabéns pela transmissão Esposa do Cláudio Correia Lá em Navegantes Santa Catarina Agora sim Já saiu Capturado no vilho Boa condução dos dois cavalos Agora sim Novamente com um pouco mais de intenção Na retomada O cavalo colorado Chegando juntos os dois agora na recondução Concluindo a prova estelar Perfeito Vamos às notas Perfeito 8,5, 9 e 8,5 E aí Música E aí Música